Quando a gente pensa que já viu tudo, olha só essa história. Na tarde de hoje, um jovem de 19 anos tentou entrar na unidade prisional do Puraquecara com um celular, um carregador e um fone de ouvido, tudo isso introduzido nas partes íntimas. Um celular da marca Blackberry, um carregador e um fone de ouvido. Jean Ferreira Roque, de 19 anos, colocou os objetos dentro de um preservativo e introduziu no ânus. Ele foi preso na tarde de hoje, durante uma revista minuciosa na entrada do presídio Puraquecara, zona leste de Manaus. Ele colocou o aparelho celular com carregador e tudo dentro de uma camisinha, introduziu no ânus, aí ali na hora foi revelado que ele estava entrando com o celular para dentro para entregar para um preso. O acusado foi levado ao 28º DIP, onde confessou que iria levar o aparelho a um detento, identificado como Buiu. Jean foi ouvido pela polícia e liberado. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de favorecimento real. O crime é de TCO pela lei, mas eu vou investigar até onde eu puder e todas as nossas forças para conseguir desvendar todo o processo, quem é a pessoa que iria receber e quem é a pessoa que deu esse celular. Ele foi liberado. Bom, começaram as inscrições para o Bolsa Universidade. 20 mil bolsas de estudos vão ser distribuídas pela prefeitura em 2013. Igor está no terceiro período do curso de psicologia em uma universidade privada de Manaus. Ele já é um dos beneficiados pelo Bolsa Universidade. Não consegui na pública, mas na privada consegui, com 50%, é uma bolsa bem legal e pretendo continuar firme no curso. Em três anos, quase 40 mil pessoas já participaram do programa Bolsa Universidade. É um número que atende quase que três vezes o quantitativo de vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior federais aqui no Amazonas. Então, esperamos que a maioria dessas vagas sejam, enfim, que os estudantes sejam contemplados para que a gente tenha um desenvolvimento maior nos próximos anos. O processo seletivo vai até o dia 13 de janeiro do próximo ano. 20 mil vagas são oferecidas. Para fazer a inscrição, o candidato precisa levar CPF, RG, certidão de nascimento, comprovante de residência e renda. Apesar da facilidade para conseguir uma bolsa, todos os anos mais de 300 pessoas que fazem a inscrição desistem da vaga. Como o foco da instituição é nas tecnologias, é na faculdade de engenharia, então a dificuldade na matemática, nas ciências básicas, ela tem uma dificuldade de aprovação. 230 milhões de reais é o valor que a Caixa Econômica vai pagar ao sortudo ou aos sortudos da mega cena da virada. Dentro da casa lotérica, muito trabalho. Fora, apostadores fazendo uma fezinha para tentar levar um prêmio inédito. Seu Franklin, por exemplo, hoje o dinheiro que ele tem nas mãos não é muito. Mas se ele ganhar na mega da virada, já sabe o que vai fazer com o montante. Nós precisamos ganhar um dinheiro para poder não só se ajudar, ajudar alguns amigos que há uma necessidade, sim, nesse país, pelo valor que nós vamos ganhar, muita coisa. E quem for fazer as apostas deve ficar atento quanto ao horário. O encerramento das apostas serão ao meio-dia de Manaus. Por favor, antecipe suas apostas, que nós vamos estar trabalhando até o domingo, véspera de segunda-feira, onde vai ser o sorteio. Eu acho que em 90% das casas lotéricas em Manaus. O valor nunca antes pago pela loteria é de 230 milhões de reais. Daria para comprar, por exemplo, 920 carros populares. Agora é contar com a sorte para começar 2013 numa boa. Eu quero entrar em 2013 com muito dinheiro no bolso, por isso que eu fiz seis cartões aqui na loteria. Boa sorte, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.